E aí, aqui é o Leo e nesse vídeo quero te mostrar como trocar rapidamente a senha do seu Gmail usando o celular de forma bem descomplicada, tá? Pra isso você precisa somente do app do Gmail, não precisa acessar nada além disso. Vamos lá, então eu tô aqui com a pasta Google, vou abrir o meu Gmail. Aqui no meu Gmail eu preciso clicar no meu avatar, no ícone de perfil que está aqui em cima. Tem o pesquisar no e-mail, então eu vou clicar aqui no ícone do meu perfil. Aqui no ícone de perfil, ao você clicar, ele abre esse menu suspenso. Então você vai ter a opção ali de gerenciar sua conta do Google, basta clicar nessa opção. Clicou naquela opção, ele abre esse novo menu, conta Google, e aqui a gente vai procurar pela opção segurança. Basta arrastar esse menu superior do lado e você já encontra a opção segurança. Clicou em segurança, tá ali ó, como fazer login no Google, senha. Você vai clicar nessa opção justamente pra poder alterar a senha. Clicou nessa opção, ele vai te dar, então, a opção pra fazer a alteração finalmente. Primeiro, ele pede a sua senha atual. Se não souber a senha atual, complica, tá? Não dá pra fazer a alteração. Então eu recomendo que você clique ali em esqueceu a senha e siga o passo a passo do Google pra tentar recuperar a senha atual e aí depois conseguir fazer a alteração. Beleza, colocou a senha atual, aí finalmente você pode colocar a nova senha, tá? Então coloca a nova senha aqui, ele vai dizer se a senha é segura ou não. Eu vou digitar uma senha aqui ó, bem aleatória. Ó, ele já falou que a senha é relevante, beleza? Vamos ver que eu coloque aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, muito curta, né? Então é uma senha muito fraca. Então eu recomendo que você coloque uma senha com vários caracteres, né? Especiais de preferência também. Então você coloca aqui, coloca o número também e aí fica relevante. Fica uma senha bem forte, tá? Claro, foi só um teste aqui aleatório, mas é recomendado desse tipo de senha. Tem letra, tem caráter especial e tem número, tá? E aí você repete e clica em alterar. Alterou, pronto, a senha já é essa nova. Simples assim, beleza? Se te ajudou, deixa o seu like, se inscreva. Fico por aqui, até o próximo vídeo.